Aplausos Venho aqui na certeza de um plano escorreito, perfeito Descobri que a natureza tem o seu jeito E feito, se eu puder, vou escolher o caminho certo Que esta minha decoração está aberto Não vejo você Toco me recunhar Revolverá com o anjo Com assusto a errar Rejo a cabeça Venho aqui, confiante em prol do destino Já sei, quero ouvir As baladas que trazes a ecoar no peito Toco me recunhar Revolverá com o anjo Posso estar errada Rejo a cabeça Rejo a cabeça A CIDADE NO BRANCO Tchau, tchau. Tchau.